E quem vai trazer as notícias culturais é ele, Pericles Mendel, bom dia! Olá, Ana Ágila, bom dia! Tudo bem? Tudo em paz com você. O que você traz pra gente hoje? Tudo joia, graças a Deus. Graças a Deus. Estou muito feliz com a vitória do Vasco, né, ontem sobre o Flamengo. Hoje eu não encontrei um flamenguista nas ruas, nenhum vestido com a camisa do Flamengo. Aqui na TV, se tem flamenguista, a gente realmente não sabe. Veio de vermelho, mas não veio com o uniforme aí do time. Tá rumo pro meio, né, mas... Só não vou cantar o hino do Vasco porque eu vou desafinar, não iria fazer como o Herbert Henrique fez aí quando ele cantou do 4 de julho. Olha, eu sem querer, estou aqui no pretérito, sem querer, pura coincidência. Olha, eu também. Vamos lá então pras dicas, Pericles. Vamos lá, Ana Ágila, a gente vai dar dicas de lives que vão movimentar esse final de semana. Hoje já tem, a partir das 14 horas, a partir de 2 horas da tarde, começa esse festival SP Choro em Jazz. Olha só, são várias atrações durante o final de semana, até o domingo. Hoje tem o Rodrigo Reising, duo e ainda outras atrações. Tem também o DJ Márcio Fernandes, a partir das 7 horas da noite. E a Maria Luíza Jobim, também fazendo live, a partir das 7 horas da noite. No sábado, o festival prossegue aí o Choro em Jazz, a partir das 2 horas. Tem também Yassi Shediak, com Vozes da Floresta. Almério fazendo o show dele no canal do YouTube, a partir das 19 horas. Tem Maiara e Maraíza, também, que vão receber convidados. A gente está vendo aí algumas imagens dos shows das meninas. Elas são muito boas, né? E prometem animar bastante com essa live. Faz um tempo aí, já que elas estão sem se apresentar. Eu lembro bem daquela última que elas fizeram, né? Com a Marília Mendonça. Elas são animadas demais, não é? Muito boas. Se divertem fazendo o que faz. É verdade. E também no sábado, olha só, a gente tem, a partir das 8 horas, esse grande encontro aí de Pericles, Krigo e Leandro Learte. Nessa grande live, a partir das 8 horas. Não sei se os meninos separaram algumas imagens aí do Pericles. O Emílio parece que ia colocar, não sei, só eu mesmo, né, Emílio? Só você, Pericles Mendonça. O Festival SP Choro segue no domingo, um pouquinho mais cedo, a partir das 11 horas. Tem Beba Trio, convidados e muito mais. Tem também DJ Márcio Fernandes, a partir de 1 hora do sábado. E Yasser Shediak, com Vozes da Floresta, a partir de 3 horas. Também no domingo. Na segunda-feira, tem a sexta semana da Canção Brasileira, com o Céu, Lineker e outros aí, que vão se apresentar nesse festival que começa na segunda-feira, né, Júlia? Opções de lives não vão faltar. Verdade, viu? Tem muita coisa bacana. Essas dicas estão lá no CidadeVejo.com também, daqui a pouco. Você pode conferir se perdeu alguma dica. E aí se programar para assistir a melhor live aí no seu final de semana. Maravilha. E você hoje vai, daqui a pouquinho, para a Rádio Cidade Verde, também dar essas dicas. E, claro, aqueles babados que todo mundo está curioso e gosta de saber dos famosos. Lá no Tem de Tudo, a partir das... O Tem de Tudo começa às 10, a hora do Péricles, às 10h40. E às 11h30 eu estarei aqui no Cidade Viva com o Laércio, também trazendo notícias dos famosos e fuxicos locais. E hoje tem um que o Laércio eu sei que vai gostar, porque o Laércio é ele que me incentiva. Você sabe, né? Ele puxa o negócio. Não estou sabendo, não. Conta aí, conta aí logo. Não, a gente não pode adiantar, porque eu não combinei, não sei se eu posso falar aqui, mas lá no Laércio 11h30 eu vou falar. Tá bom, então não vai perder, tá, gente? Péricles, tem alô hoje? Eu vou mandar um alô para quem é, para os famenguistas. Tem uma pessoa também aqui do estúdio, que eu encontrei ontem caminhando, mas ainda não consegui dar o apelido, estava lá na Raul Lopes. Fazendo caminhada. Fazendo caminhada, mas no próximo sexta-feira eu volto com o apelido dessa pessoa. E não pode ser o nome, não, que é o apelido? Não. Tá, tudo bem. Vai ver se a pessoa já está no clima do vida saudável, já está se cuidando, né? É isso, eu estranhei. Uma pessoa daqui, do nosso entorno, aqui do estúdio, estava pedalando ontem, eu passei de bicicleta e a pessoa pedalando. Ah, é o ceguinho da Raul Lopes, lembrei. Porque eu falei e a pessoa não me reconheceu. Eita, Péricles, querido, obrigada. Bom final de semana. Para você também, Nájula. Tchau, tchau.